Caminhão virado, caminhão da prefeitura, tombou, não suportou, o ônibus foi parar em cima da dessa parede aqui, olha onde foi parar o ônibus da prefeitura. A fusca foi parar, família de ganso, a ponte é aquela porta aqui, é um lugar bom para voar também. Ah é, que capim, quase que para lá dentro do rio, mais um pouquinho. E ali a roda, será que ela foi tirada depois? É, e a água passou lá no teto dele. Olha o pessoal, que tomou a Olimpíada. Ai... Ai, o que está fazendo? É... É... Laboratório.